Tranquilo, porque é uma saladinha chamada salada fria, ela tem como ingrediente principal o macarrão, mas também tem vegetais, né? Tem olaginosas, tá bem atlética aqui. A receita é do chefe de cozinha, o Fábio Cunha, e você vai aprender, enquanto isso, eu vou comer. E pra fazer essa receita, iremos precisar de 500 gramas de macarrão fuzilho e grano duro, 80 gramas de cenoura em cubos, 2 dentes de alho, 1 cebola pequena, 1 quarto de pimentão vermelho, 1 quarto de pimentão amarelo, 4 fatias de presunto cozido, 30 ml de azeite, sal grosso a gosto, sal refinado a gosto, picles de pepino, 4 unidades, 60 gramas de azeitona verde sem caroço, salsa a gosto, 50 gramas de pistache sem casca, 2 unidades de pimenta de cheiro, 2 presuntos crus crocante, 30 gramas de queijo mussarela, 30 gramas de queijo do reino, 50 gramas de queijo parmesão ralado e carpaccio de beterraba em conserva a gosto. Primeiro passo pra iniciar essa receita, uma panela grande já com água fervente. Então olha só, primeiro passo, adiciono sal grosso, aumento aqui a temperatura e aí eu vou adicionar o que? Vou adicionar a nossa massa. E aí, olha só, eu preciso primeiramente pra massa não grudar, mexê-la, né? Mexo bem assim que eu coloco a massa pra evitar dela grudar uma na outra. Enquanto a nossa massa cozinha por cerca de 8 minutos, o próximo passo é tostar aqui a pistache, né? Uma oleaginosa, uma castanha, pra que libere o quê? Aroma e sabor. Enquanto a nossa pistache vai sendo tostada, iremos dar um fio de azeite, a wok bem quente. E aí vamos adicionar a cenoura, a cenoura cortada em cubos. E aí, gente, olha só, o importante é mexer, mas deixar com que a cenoura, ela dê uma tostada, pra dar uma caramelizada. Eu vou adicionar o alho picado. Vamos deixar esse alho refogar com a nossa cenoura, liberar todo o aroma e, claro, ficar levemente dourado. Eu não quero que esse alho fique extremamente dourado, porque senão o sabor do alho vai prevalecer na nossa salada fria. E como é um prato frio, o alho muito marcante não vai ficar interessante. Vamos adicionar o quê? A cebola, ela vai soltar o quê? Umidade e vai caramelizar com o alho. Aqui, olha só, o nosso pistache já tá bem tostado, né? O aroma dele tá incrível. A gente vai reservar aqui nesse pratinho, sem tampar. Neste momento, vou dar um toquezinho a mais de azeite. Vocês podem observar aí que a cebola, a cenoura e o alho absorveram grande parte desse azeite. Então, a gente adiciona um pouquinho mais e entra com os pimentões coloridos. Olha só, Fernandinha, pessoal aí de casa, aqui está a grande dica, tá? Eu adicionei os pimentões coloridos, eu preciso refogar bem, tá? Pra ele perder a acidez e não ficar indigesto, né? Então, na hora do corte, inclusive do pimentão, a gente retira aquela parte interna, aquela parte mais esbranquiçada, eliminando também todas as sementes. Os nossos pimentões já murcharam, né? Então, eu ainda tenho a minha cenoura crocante. Eu vou adicionar o presunto cozido, também cortado em cubinhos. E aí, pra finalizar aqui, aguardando, inclusive, né? O nosso macarrão terminar o cozimento, eu vou dar um toquezinho, olha só, de salsa. Vou adicionar as azeitonas. A azeitonas em conserva, sem caroço, uma dica bacana é sempre colocar, tá? Numa peneira e lavar em água corrente pra retirar o excesso de sal. O item aqui, olha só, que vai trazer um sabor todo especial, é o picles, né? Picles de pepino cortado em rodelinhas. E nesse momento, eu adicionei o picles, eu já posso parar, desligar o fogo, né? E parar a cocção, porque depois é só eu misturar, né, esses nossos elementos aromáticos, saborosos e coloridos com a massa. Já resfriamos aqui, olha só, os nossos vegetais. E agora é só misturar com o macarrão, que também já está refrigerado. Olha que coisa linda, né? E aí eu vou adicionar agora, olha só, os ingredientes restantes, tá? A pimentinha de cheiro, que vai trazer um frescor pra essa receita, um perfume todo especial. Vou adicionar o queijo mussarela cortado em cubinhos, o queijo do reino também cortado em cubinhos, o queijo parmesão ralado finamente, lembrando, né, que este prato, ele está frio, né? Então o queijo, ele não tende a derreter, né? Olha só, que salada maravilhosa, gente, colorida. Essa é uma salada de acompanhamento, né? Uma guarnição, né, que acompanha muito bem um peixinho, por exemplo, no final de semana, ou até mesmo uma carne vermelha, ou uma carne de porco também, né? Um acompanhamento leve. Pra terminar, vou colocar aqui, olha, um crocantezinho, ó, pra trazer uma crocância pro nosso prato, de presunto. Presunto cru, pistache. Vou misturar. Então, com água na boca, né, pessoal? Fernandinha, tá chegando, Fernandinha! E aí, gente, olha só, o gran finale. A salsa, né, que eu utilizei a salsinha, né, na receita, eu adicionei ela num tubinho aqui, numa bisnaga, né, de ketchup, né, de maionese, enfim. Coloquei azeite e olha que lindo que vai ficar. Um toque todo especial e bem refrescante nessa receita. Então, a minha receita aqui, ela está pronta. Fábio, o problema foi esse. Ficou nada. Agora, eu comi tudo, gente, que salada maravilhosa. Até a, como é não, né, beterraba, que veio pra decorar, o Fábio deu um toque nela, assim, com gengibre. Eu comi tudo, por isso que ela fica assim, meio rosada, por conta da beterraba. Fábio, muito obrigada, viu, meu amor, você arrasou. Instagram do chefe Fábio Cunha tá aqui, ó, chefe Fábio Cunha, é, pra você seguir. E agora, tinha sido o texto, deixa eu provar, vem. Já foi, né, a prova, foi o meu almoço, inclusive, tá? Muito obrigada, Fábio. Um cheiro. Olha, será que ela me escuta agora, Magali? Boa tarde.